Alô, alô, sejam muito bem-vindas a mais um episódio do Alô Ciência, eu sou a Camila, eu sou o Lucas Andrade, e hoje a gente vai conversar com uma pessoa muito especial sobre um assunto que vai dar pano pra manga, a gente provavelmente não encerra o assunto nessa discussão. Leia, você quer falar um pouquinho sobre quem é você? Olá, eu me chamo Leia, eu sou bibliotecária e atualmente eu venho desenvolvendo uma pesquisa de pós-graduação sobre bibliotecas em presídio, eu sou uma mulher preta que mora na periferia de São Paulo e que me interessei basicamente em discutir biblioteca em presídio numa perspectiva ligada aos direitos humanos e do acesso à leitura e à escrita como um direito de todos, acho que é basicamente isso. Maravilha, muito bom mesmo. Então, como a própria Leia já falou, a gente vai discutir um pouco da pesquisa da Leia, então vai ser sobre leitura, sobre escrita em presídios e falar um pouco sobre o que são prisões de modo geral. Bora pra pauta então! Mara, bora! Você já se perguntou por que as prisões existem? Qual é o sentido de se prender as pessoas em um determinado ambiente? Talvez você tenha pensado que as cadeias servem para afastar as pessoas que cometeram crimes daquelas que não cometeram. Outros diriam que o cárcere serve para castigar e ou servir de exemplo para quem pensa em cometer crimes. A prisão, como a gente conhece hoje, é fruto de uma concepção moderna do meio de punir os sujeitos que quebraram com pactos sociais estabelecidos. Mas, além de retirar o cidadão do convívio social, a prisão também provoca nele efeitos severos, que podem ser temporários ou permanentes. Algumas dessas consequências são, por exemplo, a diminuição da autonomia e a retirada do indivíduo da posição de sujeito. Contudo, apesar de hoje a prisão assumir esse caráter punitivo, existem outras ideias que enxergam nesse lugar uma oportunidade de recomeço. E se a gente utilizasse esse espaço para educar, dialogar, criar e inspirar superações? E se a leitura e a escrita fossem usadas como ferramentas de transformação? Para muitas pessoas presas, é na prisão que ocorrem descobertas desse tipo. Muitos, durante a vida toda, nunca tiveram a oportunidade de descobrir o mundo das palavras e encontram no cárcere o primeiro contato com a leitura, com a escrita, com a escola e com a biblioteca. No episódio de hoje, vamos discutir as possibilidades que a leitura e a escrita oferecem no contexto prisional, no sentido de diminuir os efeitos negativos da cadeia. Acho que, para começar, eu sempre costumo dizer isso para as pessoas, A prisão, como a gente conhece hoje, ela não é um dado da natureza, ela surge... Não existe uma data precisa, um local específico que eu possa explicar assim, mas ela é o resultado de um processo. Então, do século XVIII para cá, a gente tem uma concepção moderna de prisão, mas antes da prisão em si, e quando eu digo prisão, eu falo de um local para cumprimento de uma pena, que é privação de liberdade por tempo determinado. Antes, as penas aplicadas às pessoas que cometiam crimes, elas estavam relacionadas muito mais a castigos físicos, esquartejamentos, mutilações, enforcamento. O Foucault chama esse conjunto de punições por suplícios. E aí esses suplícios eram aplicados em praça pública como um evento, com a finalidade de, obviamente, punir aquela pessoa, mas também de dar um exemplo, assustar o restante da população, a diminuir, desincentivar atos similares, né? E também era um momento do reexercer a sua força, dele mostrar que você que está cometendo um crime, olha só como eu sou forte, olha só o que eu posso fazer com você, caso você venha a agir dessa maneira. Era um momento também de demonstrar o exercício do poder, né? Com o passar do tempo, assim, vou falar bem por alto, né? Para não ficar muito... Porque, enfim, é um período muito longo para se discorrer, mas a gente tem, com alguns acontecimentos históricos, que favorecem a noção, essa noção de prisão que a gente tem hoje. Primeiro, a gente tem a Revolução Industrial, né? E o surgimento das casas de correção, em que os camponeses, né? Recém-chegados do campo para a cidade, eles eram sujeitados, condicionados, formatados para trabalhar nas fábricas, né? Antes a gente tinha os camponeses trabalhando no campo, e aí quando eles chegam na cidade, eles não estão acostumados a uma rotina de trabalho, que não é uma rotina de trabalho como a gente tem hoje aqui no Brasil, CLT, oito horas, bonitinho, né? Eram horas a fio de trabalho, trabalho pesado, tecendo, enfim. A prisão é uma extensão da fábrica, né? Na prisão, a pessoa vai aprender a trabalhar de acordo com os ditames da fábrica. E aí a prisão, que antes era a casa de correção, tinha essa função de formatar e disciplinar esse funcionário, esse empregado. E aí, com a Revolução Francesa, o surgimento de uma noção de sujeito. Então, a liberdade, ela passa a ser um bem e um direito, né? Assim como a igualdade e a fraternidade, né? Bem a Revolução Francesa mesmo. E aí, só nesse contexto, quando a gente começa a entender que cada sujeito tem um direito que é inato, né? Por ser um ser humano, a privação de liberdade passa a fazer sentido. Porque antes não fazia sentido você privar da liberdade, porque a liberdade não era um bem daquela pessoa. Então, você vai tirar o que é dela se a liberdade não é uma noção existente. Nesse contexto, e também num contexto de racionalização e de humanização, entre aspas, né? Porque os castigos, eles eram realmente muito assustadores e brutais. E aí, a gente tem uma noção de humanização desses castigos e também porque a gente tem os protestantes no rolê, né? Os protestantes fizeram parte desse modelo que foi se instituindo de prisão, né? A gente tem a reforma do sistema prisional lá da Inglaterra. Enfim, aí a gente tem a prisão, então, instituída. Essa prisão, né? Um pouco diferente da que a gente conhece hoje, mas aí já, assim, nesses moldes. E aí, a pena de privação de liberdade, ela passa a ser quase que naturalmente, né? O modo de punição para, enfim, diferentes crimes cometidos. Aí, assim, tem outros... São muitos critérios para se pensar, mas, a princípio, o tempo de pena também estava ligado... Quem discute isso são os autores de cárcere e fábrica. O tempo de pena também estava ligado às horas de trabalho. Porque é o tempo que aquela pessoa estaria trabalhando, ela vai perder também o dinheiro que ela ganharia. Enfim, a vida dela fica paralisada, né? Quando a pessoa está na cadeia. Mas isso também eu vou falar um pouco mais adiante sobre os efeitos do aprisionamento, né? É uma noção de exílio da própria vida, né? É basicamente isso que a cadeia faz com as pessoas. Eu achei legal, Leia, porque quando a gente começa a leitura do texto introdutório, porque você já se perguntou por que servem as prisões? E o próprio sentido de por que esse lugar existe ou por que ele foi criado, para que ele serve, ele mudou ao longo do tempo. Então, depende do sistema que era vigente e da própria ideia de liberdade que existia na sociedade, né? Isso é louco, porque quando a gente nasce hoje, a gente incorpora os valores da sociedade atual, é quase impensável você pensar num lugar, numa sociedade que não exista, esse sistema prisional punitivo, né? Então, quando a gente começa, tipo, você encara isso como algo que sempre foi, algo que sempre esteve lá e que é impensável, tipo, uma sociedade sem isso. E a gente, assim, analisando a própria história das prisões ou tendo uma ideia um pouco melhor sobre a história, a gente vê que nem sempre foi assim. Para mim, o mais marcante disso é quando a gente passa a ter uma noção de que cada ser humano é um detentor de direitos, assim. Porque a gente tem a Revolução Francesa como uma coisa, assim, a gente não, né? Muita gente, né? Questões, né? De colonidade está aí para isso. Mas não dá para negar que a Revolução Francesa, ela trouxe um advento, assim, muito grande, né? De uma perspectiva de igualdade entre os cidadãos mesmo, né? E aí, essa noção de liberdade, quando ela surge, ela, obviamente, tem aspectos positivos, mas ela propiciou uma mudança também. Porque, assim, a punição antes, ela era sobre o corpo. E com a nova perspectiva de prisão, a gente tem uma punição pelo corpo. Porque o objetivo da pena de privação de liberdade não é atingir o seu braço, o seu dedo, o seu olho. É, sim, a sua alma, a sua decisão, as suas escolhas, a sua autonomia. Então, o corpo, ele passa a ser um instrumento da punição e não o objetivo, o fim da punição. Porque a sua punição, ela vai ser sobre a sua existência, sobre a sua liberdade. Nossa, gente, é muito forte isso para mim. Não sei lidar. Eu gosto de ficar subjetivo. Eu fico muito profundo. Mas é total, porque... Por isso que a gente fala de efeitos de aprisionamento numa perspectiva da psicologia, já. Entende? Porque é uma mudança de paradigma mesmo, né? Porque antes era o físico ali e depois vai ser totalmente subjetivo. Até porque a existência da prisão, ela também tem esse... Ela está já no inconsciente da população também, né? Tanto é que a gente tem medo da punição e ela exerce esse papel, não é só no plano simbólico, né? E as violências que a gente... Que as pessoas sofrem na prisão, elas também são no plano simbólico. Já é uma coisa mais... Vai ficando cada vez mais abstrato, assim, né? Isso que você falou, pensando sobre a origem do sistema de prisão, né? Prisional. Pensar nele como... Ó, tem gente presa lá e essas pessoas, elas infringiram a lei, elas fizeram algo que, enfim, a gente não concorda. E usar a prisão como uma força pra quem tá aqui fora pensar em seguir a lei ou seguir os padrões, né? Tipo, usar como exemplo, né? E isso é uma coisa que existe até hoje. E aí eu fico perguntando, meu, desde aquela época é pensado assim, a prisão como um exemplo, ó, a vaga tá lá esperando você, faça, seja um bom cidadão, né? Bem racionais. Exatamente. É, se ter racionais, ela sacou, já gostei. E usar isso como exemplo, eu fico pensando, beleza, isso daí pode ser que funcione, mas será que não pode, não é necessário ser repensado? Será que a gente só funciona se a gente tiver um exemplo de, ó, você vai pra lá se você não for um bom cidadão, tá ligado? Como uma ferramenta de controle social, ela exerce uma força que garante a manutenção dessa sociedade desigual e injusta que a gente vive. Gente, entre milhões de aspas, né? Nessa perspectiva e só nessa perspectiva, a prisão passa a ser necessária. Então, a gente precisa que um grupo de pessoas se sujeite a esse trabalho pouco remunerado, precário, e aí as pessoas que vão minimamente sair um pouco dessa curva, ou as pessoas pra quem a gente não tem mais solução, porque elas são pretas, faveladas e inadaptáveis, a gente joga na cadeia. Então, a prisão, ela acaba exercendo esse papel de controle social sobre essas pessoas em específico, e também causando esse... gerando esse medo, né? Pra que as pessoas desistam ou desincentivem algumas práticas ditas criminosas. É sempre importante dizer que crime também é construção social, tá? Tem coisa que era crime cem anos atrás, hoje em dia não é mais, né? A legislação brasileira, e assim como a de todas, muitas sociedades, elas vão se alterando. Então, o que é crime... Sei lá, traição, acho que foi crime em algum momento. Vadiagem era explicitamente crime. Então, tudo isso se altera, né? Então, pedalada fiscal, por exemplo, né? Era crime. Era. Então, é importante fazer esse adendo, né? Enfim, acho que ela continua exercendo essa força, esse poder e essa influência, porque a gente vive numa sociedade na qual ela é necessária. A gente tá inserido obrigatoriamente, no meu caso, pelo menos num sistema econômico, pra qual a prisão ela é um braço de sustentação, né? Então, a gente tem o pessoal que lucra, aí a gente tem o Estado que mantém a ordem através da cadeia, né? Tanto que é que dá no que dá. É, assim, é uma discussão essencial. Eu acho que dá pra ficar muito tempo falando só disso, porque o que tem de exemplos também sobre o que é crime, o que não é, como isso mudou ao longo do tempo, principalmente pra população preta, pras mulheres, pras minorias sociais. Tem uma frase famosa, eu não sei de quem é agora, uma pessoa que diz que se você quer entender uma sociedade, tem que olhar pras cadeias, né? Porque as desigualdades que a gente encontra na cadeia, a gente olha pras prisões brasileiras, a gente tem mais 60% de pessoas pretas ou pardas, né? Então, olhando pra cadeia, a gente consegue entender a parte de fora. É como se ela fosse um espelho, né? Um reflexo do que a gente encontra no extra-muros, assim. A gente tem uma sensação de que as pessoas que estão na prisão, elas não fazem mais parte da sociedade. Mas elas estão ligadas à sociedade, até porque elas vão retornar, né? À sociedade, né? Mas também porque a cadeia, ela é como se a gente estivesse colocando ali debaixo do tapete, a sociedade coloca pra debaixo do tapete alguns indivíduos com os quais ela não sabe lidar, ou com os quais ela não está se importando tanto, né? Que são, no caso, as minorias, né? Que a gente já citou aqui. Mas essas pessoas, elas, basicamente, ali é um microcosmo do que é a nossa sociedade aqui fora, né? Não é nada muito diferente. Sim, algumas coisas são diferentes, obviamente, mas, basicamente, ela funciona como um reflexo. Mas é importante esconder, né? Por isso que os muros da prisão não são tão altos à toa. Não é só pelo medo das pessoas fugirem. Tem uma questão também de esconder a maneira como o Estado trata essas pessoas, né? E, enfim, a quantidade de direitos que elas têm violados quando estão em privação de liberdade, né? Exatamente. Quando você tem essa perda de liberdade, você tem vários outros efeitos que se desencadeiam junto. E quais seriam esses efeitos, então? A prisão, a princípio, né? É o único direito que uma pessoa... No caso brasileiro, né? Porque no caso americano, pra quem assistiu décima terceira emenda, a gente percebe que é um pouco pior. Mas no caso brasileiro, a pessoa em privação de liberdade, ela perde o direito de ir e vir. E aí são preservados o direito à integridade física, à dignidade humana, essas coisas que são de todo ser humano, né? Independente da situação. Acesso à educação, à saúde, enfim. Esses direitos, eles são... Teoricamente, eles seriam preservados, né? Mas no caso brasileiro, a gente consegue observar o não cumprimento e o não acesso a esses direitos. Mas isso, enfim, é uma outra questão. Sobre os efeitos agora mesmo, diretamente do aprisionamento, tem um trabalho de um sociólogo, que é o Goffman, e ele tem um livro que chama Prisões, Manicômios e Conventos. E aí, nesse livro, ele fala das instituições totais, que não são só as prisões, mas a prisão acaba sendo uma dessas instituições. E além dos manicômios e dos conventos, ele também fala sobre o exército e sobre todas essas instituições em que as pessoas realizam todas as atividades da vida delas no mesmo local, sob uma autoridade. E elas são tratadas da mesma forma, esse grupo de pessoas, e obrigadas a fazer as mesmas coisas em conjunto, em horários estabelecidos, de acordo com normas estabelecidas, que são aquém da vontade delas. E aí, esse autor, ele descreve esses movimentos da instituição total, porque, com esse grupo de pessoas que a ela está sujeito, a instituição, ela exerce mecanismo de uniformização e padronização das atividades. Nesse contexto, que eu quero destacar como efeitos do aprisionamento, a perda de autonomia e a retirada do indivíduo da posição do sujeito. Nós, enquanto sujeitos, nós temos vontades, desejos, aspirações, sonhos, planos, enfim, nós tomamos as nossas decisões. E aí, quando você deixa de ser tratado como sujeito, você tem desrespeitado essas características que nos definem enquanto pessoas, enquanto indivíduos mesmo. E aí, você passa a ser tratado como objeto, como coisa. Você não é mais um ser humano, você é um número, você não é mais um ser humano, você é estatística, você é só mais um no país das causas bege. E aí, essa perda dessas características que nos constituem enquanto seres humanos mesmo. E aí, a diminuição da autonomia, nossa, ela abrange todos os aspectos possíveis. Inclusive, eu até queria convidar vocês a pensarem que tudo que você faz durante o dia, desde o momento que você acorda até o momento que você dorme. Você faz escolhas, você opta por assistir um filme ou ler aquele artigo, você opta pelo que você quer comer no almoço, opta por fazer exercício ou não. Enfim, todas essas coisas que são muito cotidianas e para a gente são quase que inatas. Na unidade prisional ou numa instituição total, essas atividades não passam pela vontade do sujeito. elas ocorrem de acordo com as determinações da unidade e com as vontades da unidade. E aí, essa perda de autonomia, ela acontece porque chega num momento em que nada do que você quer vem da sua vontade. Então, você passa a ser incapacitado. É como se você fosse cada vez mais decaindo, sofre uma degradação. Aí, a gente tem que pensar que isso não é só um dia ou não é só um exercício aqui que a gente está fazendo de reflexão. Isso pode ser por anos. Aí, você falou sobre esses efeitos do aprisionamento e até essas simples coisas de não ouvir sons diferentes. E aí, eu já queria perguntar sobre o que o efeito da leitura e a escrita, que é os projetos que você trabalhou lá. Primeiro, como que é o projeto que você fez e o efeito disso para aquelas pessoas? No CDP de Pinheiros, eu fazia parte de uma equipe da pastoral carcerária, da qual eu sou voluntária, um projeto de remissão de pena por leitura. No Brasil, a gente tem instituído a remissão de pena por leitura. A cada livro lido, são remidos quatro dias da pena das pessoas que são condenadas. Essa remissão, ela pode ser realizada uma vez por mês. Então, a cada ano, é possível remir 48 dias dessa pena. E aí, a gente estava com um grupo de participantes e a cada mês a gente lia um livro e essa que era a atividade que eu fazia efetivamente nessa unidade prisional. E aí, quando eu fui no feminino, era num outro contexto de... Não era uma atuação como voluntária, era um contexto de pesquisa. E aí, lá, a gente não desenvolveu a remissão por leitura, apesar da gente fazer algumas atividades de cunho educativo, lúdico, relacionadas à leitura e à biblioteca. Mas sobre a leitura e a escrita atuando na contramão desses efeitos, é bom salientar que quando a gente fala em leitura, nesse contexto que eu estou falando, ela não está ligada à leitura enquanto ato, à leitura e à escrita enquanto ato de escrever e ler, assim, como a gente aprende na escola, quase que um ato manual, né, de fazer. Mas, assim, uma leitura enquanto gesto cultural. E qual que é a grande diferença, né? A diferença é que o leitor, né, ele não está sozinho, a leitura, apesar da gente fazer a leitura individual, o leitor, quando ele se apropia da leitura, ele está inserido em um circuito cultural que pressupõe desde o de autor, editor, e a difusão, e a conversa, clube de leitura, todas essas atividades que formam um circuito cultural. Então, o leitor, quando ele se apropia desse meio, ele se insere em um contexto que pode ser vivenciado ali na cadeia, mas que quando sair da prisão, ele pode estar inserido, em um circuito cultural que é composto por diversos dispositivos culturais, porque tem o livro que tem relação com o filme, aí tem o cinema, aí tem exposição, aí tem fotografia, aí tem música, tem show. Então, essa pessoa, ela pode passar, ter acesso ao patrimônio cultural que é um direito de todos, né? Eu acho que é sempre bom entender a leitura e a escrita enquanto um direito de todo ser humano, né? e o acesso a esses dispositivos culturais, à informação, à cultura e ao conhecimento enquanto um direito que não pode ser perdido durante a prisão, mas que, para esse grupo de pessoas que já vivem na marginalidade, esse acesso, ele foi negado durante toda a vida. A gente tem pessoas que elas vão ter o primeiro contato com o livro e com a leitura na prisão. Todas as vezes que eu comecei com um grupo, tanto no feminino quanto no masculino, eu perguntava, mas você já leu antes? Você já foi numa biblioteca? E as respostas eram sempre negativas. Ela descreveu a relação dela com a biblioteca como se ela não pertencesse àquele lugar. Então, ela foi até lá porque era um lugar muito bonito. Ela entrou, olhou e saiu. Foi essa relação que ela teve com a biblioteca durante toda a vida. ela já era uma senhora, ela devia ter mais de 50 anos quando eu a conheci e ela passou a vida inteira sem ter acesso a esse dispositivo, ela passou a vida inteira sem ter acesso a esse direito que é o direito do acesso à cultura e apropriação de conhecimento e de informação. Então, quando a gente fala da leitura e da escrita, é nesse contexto que é muito mais amplo do que só um ato, só uma atividade individual ali. Mas é claro que dá para a gente pensar na leitura também como fuga, como escapismo, porque a pessoa está ali lendo, ela vai minimamente se desconectar daquela realidade que cerca, aquela realidade de ter, num espaço destinado a oito pessoas, ter 30 pessoas ali praticamente amontoadas com você, porque basicamente essa é a realidade da maioria das prisões brasileiras. Não dá para dizer que é de todas, mas é de um número considerável. E aí, além da leitura para o acesso a informação como fuga, ela vai estar ligada à aprendizagem, mas também à criação de um espaço íntimo, porque privacidade não existe na prisão. Mas essa relação com o livro e com uma obra, ela pode gerar, é bem subjetivo isso, mas é um momento seu ali com aquela, uma relação com aqueles personagens, com aquela história, com aquela narrativa, que é uma coisa muito sua, assim, a maneira como você se envolve, tem acesso, se apropria. Esse é um dos sentidos da leitura na prisão. Mas o ato de ler também exige, demanda, autonomia de quem lê. Porque a leitura, quando ela não é puramente passiva, quando você lê, você não simplesmente aceita aquilo que você recebe, você questiona, você reflete, você compara. e essas ações, elas já vão na contramão do que é imposto pela prisão, porque na prisão você não tem o direito de questionar, decidir, de repensar, de comparar, de falar, e na outra cadeia não era assim, isso não existe. E durante a leitura, esse comportamento de um sujeito autônomo, ele pode ser recobrado. É por isso que, como os efeitos do aprisionamento, os que são permanentes, estão muito ligados a essa questão da autonomia, pela leitura e pela escrita, é possível que essa pessoa retorne a essa posição de sujeito através de atividades que vão exigir isso dele, assim como a escrita. A escrita, ela coloca o sujeito na posição de autor, e o autor, ele produz conhecimento, ele produz informação, ele reconta fatos, ele narra coisas que aconteceram. Tem um livro que eu li que os autores, eles descreviam, um livro que foi escrito por uma pessoa que estava em privação de liberdade, e aí os editores desse livro, eles falaram que essa escrita carcerária, ela é caracterizada como uma maneira de resistir, de sobreviver àquele momento de aprisionamento. E um aspecto muito importante, que aí eu vou citar um exemplo, da escrita, é uma oportunidade da pessoa contar a versão dela dos fatos, e ela deixar registrado o que ela vivenciou. Tem um teólogo suíço, eu não vou me atrever a pronunciar o nome dele, porque é realmente bem difícil, eu juro que eu tentei, que ele disse que nós somos as histórias que podemos narrar de nós. Eu queria compartilhar com vocês uma situação que eu vivenciei no presídio feminino, a gente fez uma, era um grupo acho que de 15 meninas também, nesse dia acho que devia ter umas 5 ou 6 participando, e aí eu propus para elas que cada uma pegasse meia folha de papel assim, eu fui bem objetiva, porque a gente não tinha tanto tempo para fazer atividade, e aí eu falei, olha, vocês vão estar em dupla, então cada uma vai contar a sua história para a colega, então eu vou contar, por exemplo, eu conto a minha história para a Camila, a Camila redige a minha história, e depois a Camila me conta a história dela e eu redige a história da Camila. E depois a gente sentou em roda e fez uma troca dessas histórias, e aí eu perguntei para elas como foi que elas se sentiram ao narrar a história delas para alguém, e aí uma delas disse, nossa, eu gostei muito porque eu pude contar a minha versão da minha vida, eu pude contar a versão do que aconteceu comigo, porque antes a minha versão nunca foi importante, a minha versão ela só foi importante e escutada nessa atividade, e aí eu fiquei assim, porque eu também não esperava uma resposta dessa, eu fiz aquela atividade, eu nunca tinha feito algo parecido, e eu imaginei que, sei lá, as respostas seriam diferentes, teve uma moça que respondeu, ah, eu me senti uma atriz importante, famosa, achei engraçado também. Mas essa moça foi o mais significativo porque ela pôde narrar a própria história dela, ela pôde ressignificar também o percurso que ela vivenciou ao longo da vida a partir de uma narrativa que ela fez para uma colega numa atividade, então talvez talvez ela tenha nesse exercício de contar a própria história ela tenha repensado até e refletido sobre toda a trajetória de vida dela assim, um pequeno resumo. É muito simbólico, mas ainda assim a gente pode pensar nesses impactos. Leia, eu tenho dois comentários com relação ao que você falou, que quando você traz os aspectos positivos da leitura e da escrita, por exemplo, como recobrar a autonomia que ele perdeu dentro da própria prisão, é como se a instituição fizesse o sujeito perder a autonomia e depois ela tenta fazer com que ele recobre a autonomia. Então, a leitura escrita dentro da prisão funciona como recuperar algo que a própria instituição fez o sujeito perder. Tipo, é louco isso, porque não necessariamente o sujeito teria que ter perdido essa autonomia, né? É, que na verdade essa é uma perspectiva crítica a respeito do que a leitura e a escrita podem significar, né? Penso eu, essa não é a perspectiva que a prisão quer ou que o sistema prisional quer que essas pessoas tenham acesso. Essa é uma perspectiva que um grupo de pessoas interessado nas políticas de educação e leitura vão ter a respeito dessas atividades, né? Infelizmente, essa não é a perspectiva da prisão, né? A instituição total, ela quer condicionar, oprimir, subalternizar as pessoas, né? E aí, a leitura e a escrita seria, na verdade, uma forma de resistência a esses efeitos e o acesso a essas atividades, né? Num contexto em que isso seja propiciado, poderia atuar como essa forma de resistência. Porque, basicamente, a gente tem, por exemplo, no decreto imperial brasileiro de 1850, a leitura já era prevista. Lá, isso, assim, Brasil e Império, né? Só que era a leitura edificante. Então, eles vão poder ler a Bíblia, eles vão poder ler leituras, assim, pra acalmar, pra ficar todo mundo, né? Bem easy, assim. Enfim, então, a leitura, tem um artigo que eu coloquei até na referência que a autora, ela questiona o uso dessa, da leitura como uma política de controle do Estado. porque ter acesso a determinadas leituras, essas que vão ser edificantes, são quase incalmantes, tem um outro efeito. Então, acho que dá pra pensar um pouco sobre a... sobre esses acessos possíveis, né? E também, porque a biblioteca e a leitura na prisão não é só o acesso, ela pressupõe você conseguir dialogar com aquele material. E que livros vocês leem, assim, na prisão? Tipo, você pode dar uns exemplos, assim? Sim. Porque eu tava pensando, assim, ah, leituras que eu faço, só que, às vezes, tipo, não, sabe que... Quais são os livros, assim? Acho que dá pra pensar duas coisas. Tem uma questão do que é permitido, né? Tem uma questão da censura, mas isso é uma questão um pouco maior, né? Porque não é dito explicitamente o que não pode ter na prisão. Obras de teor violento e sexual, livros que tenham o perímetro geográfico da região, da cidade, sei lá, e tem o rio, tem, sabe, esse solo é mais fácil de... Sabe, essas coisas assim? Vocês que são da biologia vão entender mais. Geologia. essas coisas assim, que eu não entendo muito. Vocês não podem. Caraca. Coisas relacionadas... Isso, assim, eu tô falando pra vocês de muitas coisas que eu fui lendo e aí eu tô recuperando aqui, né? Eu li uma vez num artigo livros que possam explicar sintomas de doenças pra pessoa não simular a doença. É, gente, o negócio é assim. Ai, gente, nossa. Nossa, então a censura é muito grande, assim. É, mas é porque isso é muito velado. Então, assim, eu não posso dizer que essa é uma política que acontece em todos os presídios brasileiros, porque não existe nada... Na verdade, no Brasil, não existe uma política pública direcionada ao livro e à leitura nas prisões. Inclusive, eu como bibliotecária tenho que fazer essa fala, que todo bibliotecário sempre fala, que não existe bibliotecário em prisão. O bibliotecário, ele não tá previsto como um profissional pra atuar na prisão, como tá o dentista, o médico, o assistente social. Não existe concurso que inclua o bibliotecário. Nem dá pra falar que existe uma política de desenvolvimento de coleção e que nessa política existe uma censura explicitamente determinada, né? Não dá pra dizer isso. É tudo muito no plano do... É tudo tácito e velado, assim. Mas aí, o que a gente... Respondendo a sua pergunta, né? Nesse clube, especificamente, a gente criou uma campanha, primeiro, de arrecadação de livros. Só que aí, como a gente tinha uma limitação, né? De dinheiro... Ela é dinheiro, a gente não tinha mesmo. E o grupo de pessoas da Pastoral que era ligado ao projeto, eles eram todos... Não todos, mas muita gente tinha feito vestibular ou tinha livros de vestibular em casa. A nossa lista de livros, ela é muito parecida com uma lista que eu imagino que vocês tenham lido, que é a da FUVEST. A princípio, iam ser 20. A gente precisava ter 20 livros iguais. E aí, pensa fazer isso sem dinheiro. Então, a gente teve que optar porque teria disponibilidade em sebo e o que a gente teria colegas que teriam. Então, assim, eu tinha, sei lá, quatro, cinco livros da lista. E aí, a gente doou esses livros. Quando a gente foi começar, a gente tinha três títulos completos com todos os volumes que a gente precisava. E esses títulos eram o Curtiço... Ah, pelo menos é o legal, vai, o Curtiço é legal. Eu gostei. A gente tinha Capitães da Areia. Ah, ótimo. E Vidas Secas. Vidas Secas para dar aquela sofrida. E aí, aconteceu, não foi proposital, mas todos esses três livros, eles estão num contexto de denúncia social, de uma literatura que vai questionar ou narrar de uma maneira tão dura como é o Vidas Secas, a situação de pessoas pobres e marginalizadas. Então, a gente tem isso com os jovens, com as crianças lá em Salvador, na cidade. A gente tem isso com a família do Fabiano no interior, no sertão. E a gente tem um período anterior até no surgimento das cidades e no crescimento das cidades os Curtiços, que eram basicamente um lugar de amontoar pessoas sem o mínimo de saneamento, espaço. Então, a gente conseguiu problematizar muita coisa com essas obras, porque a fala dos meninos era sempre de falar, nossa, mas por que isso ainda é parecido? Por que a gente ainda tem gente no Nordeste passando por uma situação assim? Por que a gente ainda tem criança nas cidades roubando e pedindo dinheiro? E aí, eu lembro que teve um participante que, no último encontro do grupo dele, depois eu explico isso melhor, mas esse grupo a gente conseguia fazer a cada três meses um grupo, porque a gente só tinha três títulos e porque essa atividade era feita no CDP e nos centros de detenção provisória, a pessoa não pode cumprir a pena dela lá. Aliás, o ideal seria que ela não cumprisse. Então, quando tem vaga na penitenciária, as pessoas são transferidas. Mas três meses a gente conseguia garantir, a gente fazia um acordo ali com o diretor em nome do projeto, a gente conversava com os meninos, eles ficavam três meses na unidade e aí eu lembro que teve um participante que, no final, ele conseguiu fazer a relação entre as três obras, o quanto que a desigualdade social aparecia, a opressão, o sofrimento dessas pessoas, ele conseguia, ele conseguiu casar o sofrimento dos meninos lá da Bahia com o Fabiano, foi assim, foi muito legal, foi muito interessante e ele, nossa, e nas resenhas, né, que eles produziam, era sempre, eles faziam muitas críticas ao governo, ao Estado, a política, a falta de educação, a falta de acesso, teve alguns que fizeram relatos pessoais, porque no Capitães da Areia tem uma parte que um dos meninos, ele vai para um reformatório, né, e ele apanha e tal, e aí o menino falou da experiência dele na FEBEM, o quanto ele achava que isso tinha influenciado na ida depois dele para o sistema adulto, né, para a prisão mesmo, né, enfim, essas leituras, elas citaram essas discussões, assim, foi um período de atividades muito ricas, assim, e muitos deles nunca tinham lido nada, né, mesmo, inclusive um deles, muito querido, assim, ele aprendeu a ler na prisão mesmo, tanto que ele, ele não sabia escrever, ele sabia ler só, e aí a resenha dele, ele ditava para a gente, a gente escrevia, e isso a gente mandava para o juiz, assim, ó, é isso, né, aí cada resenha dele tem a letra de uma pessoa que estava lá para orientar, para ajudar, enfim. Aí ele precisa ler o livro e fazer uma resenha para provar que ele leu, é isso? Basicamente é isso, e aí a pessoa tem de 21 a 30 dias para ler, aí faz a resenha, e aí algumas, em alguns lugares, essa resenha é acompanhada de uma arguição oral, que é uma entrevista, não é uma chamada oral, mas é como se fosse. Em algumas unidades que a gente trabalhava, a gente não optou por esse modelo, porque a gente se encontrava semanalmente, tem lugar que a remissão acontece assim, um dia alguém vai lá, leva os livros, um mês depois essa pessoa volta e aplica a resenha. Aqui, nessa unidade, a gente ia toda semana, e aí a cada semana a gente discutia o contexto histórico, a gente montava perguntas, fazia um suplemento de leitura que eles faziam na cela e devolviam para a gente corrigir juntos, a gente sentava em roda, fazia atividades o mais lúdicas possível. Eu lembro que teve um grupo que eu soube do trabalho de umas meninas que tinha cocada na história, elas levaram cocada, umas coisas assim. E aí a gente não entendeu a arguição oral como uma necessidade, porque a gente foi acompanhando esse trabalho semana a semana com eles. Então a gente não considerava a arguição oral lá, mas isso também pode ser exigido. E aí essa resenha é corrigida, recebe um parecer, e aí a gente encaminha para o juiz de execução, porque a gente tem o juiz que condena e a gente tem o juiz que acompanha a execução da pena, que é o cumprimento da pena. E aí esse juiz, esse departamento é enviado a resenha corrigida e com parecer e o parecer vai explicar. Podemos atestar que essa pessoa leu esse livro, enfim, um documento que acompanha essa resenha e pede pela remissão. E aí esses dias são somados. E aí tem gente que conhecia alguns meninos que em outras unidades fizeram dois anos, todo ano fazia, todo mês fazia um. Tem parceria com a universidade. A USP, a FFLESH, faz lá na Penitenciária Feminina da Capital, que fica do lado do de Santana, que eu citei. Eles fazem atividade de remissão lá. A Companhia das Letras tem, a editora Companhia das Letras tem vários projetos de leitura, de remissão. Muitas unidades, enfim. A remissão por leitura é um trabalho muito importante. Eu só acho que a gente tem que tomar um pouco de cuidado para essa instrumentalização da leitura. Como se o acesso ao livro só pode ser destinado para remissão e não. A biblioteca, mesmo que na unidade haja remissão por leitura, a biblioteca continua sendo um direito e a escola continua sendo um direito. Só que em alguns lugares esses acessos são limitados e aí a remissão entrou como uma possibilidade. Tem unidade que a pessoa vai remir pelo trabalho, pela leitura, pelo estudo. Tem unidade que consegue computar essas três atividades e tem unidades que não, que só tem acesso a uma. E aí a remissão por leitura acaba sendo uma alternativa. A pessoa pode ler na cela, pode fazer a resenha da cela. Isso tem que ser questionado. Apesar da remissão ser uma possibilidade, a leitura é muito mais do que remissão. Cara, isso é muito louco porque a gente não pensa sobre isso. Quem está fora não pensa sobre como é o sistema dentro das prisões. E principalmente quem sempre teve acesso. Por mais que a gente tenha estudado em escola pública, teve uma biblioteca lá ou então a gente foi para a escola e teve acesso mínimo. Então, é muito legal você trazer esses dados e a sua própria experiência mesmo, a sua vivência dentro das prisões com essa experiência de transformação pela leitura e pela escrita. O quanto isso muda a percepção e abre um horizonte de questionamento para quem está lá dentro. E de ver que os autores dos livros escreveram isso há muito tempo e o sistema continua o mesmo. A minha fala direcionada as atividades de leitura e escrita na prisão elas pressupõem a apropriação da leitura e da escrita. E essa apropriação ela só se dá quando o indivíduo ele está numa posição de sujeito, quando ele tem liberdade, quando ele tem autonomia e essa liberdade e essa autonomia elas podem ser adquiridas através dessas atividades educativas. Então, quando eu falo da leitura e da escrita aqui, eu sempre estou falando das possibilidades que a leitura e a escrita podem oferecer a essas pessoas e que a leitura e a escrita nessa perspectiva podem ser uma forma de resistir aos efeitos do aprisionamento. Mas, infelizmente, nem todas as pessoas na prisão vão ter acesso à leitura e a escrita nessa perspectiva, até porque a leitura e a escrita, a educação, a biblioteca, apesar de serem um direito das pessoas presas, não é uma realidade no sistema prisional. Então, quando eu falo da leitura e da escrita, é para mostrar que é possível, mas que, infelizmente, esse acesso não ocorre. E é bom pensar que nada é neutro, a educação não é neutra. Então, a educação, ela também pode ser usada para condicionar e subalternizar pessoas. Enfim, é importante pensar nessa perspectiva também, até porque um dos idealizadores de um mecanismo de opressão da prisão, que é o panóptico, ele pensava nessa vigilância e disciplina constante no modelo prisional, mas ele estendeu isso na escola. E ele escreveu isso lá no século, no final do século XVII, começo do XVIII, que é o Beltran. Então, a educação, ela pode sim ser utilizada a esse serviço. E aí, a perspectiva que eu tenho enquanto pesquisadora, enquanto cidadã, ela é voltada para uma educação que emancipe as pessoas. O próprio Bordier falava que a escola ela mantém as estruturas sociais, mas se isso, se a leitura e a escrita não estão acessíveis nem nas escolas, nesse caráter transformador, imagina nas prisões. Então, achei legal você pontuar isso, porque são sim instrumentos transformativos dentro da realidade, mas não estão acessíveis para todos, infelizmente, e não é o que acontece na realidade também. Talvez seja interessante para certos grupos que continuem assim, né? Talvez não, com certeza, né? Tem muita gente ganhando em cima disso, assim, então, com certeza, isso acontece. Acho que é isso, então, por hoje. Leia, queria muito te agradecer por toda a reflexão que você trouxe, acho que é essencial trazer tudo isso e tentar, assim, abrir um pouco mais nossos horizontes com relação à realidade que existe, não só na sociedade brasileira, mas na sociedade em geral. E a gente já te convida aqui para um outro episódio, porque eu acho que tem muita coisa ainda a ser discutida nesse assunto, a gente quer saber mais sobre como funciona o sistema prisional, principalmente no Brasil, mas, antes de nos despedirmos, vamos para o nosso quadro do disco de ouro. Se você está ouvindo a gente e gosta do nosso trabalho e quer que ele se mantenha vivo, considere ser um dos nossos apoiadores ou apoiadora no apoia.se barra alociência, lá você pode apoiar com a quantia que você quiser por mês e ajuda demais, demais mesmo a gente comprar nossos equipamentos, manter esse projeto vivo, certo? E se não der para ajudar financeiramente, só dá aquela divulgada no grupo da família, manda para todo mundo lá ou no iTunes, bota cinco estrelas lá que ajuda a gente bastante, tá bom? Tirando isso, entra no nosso site alociência.com.br e você encontra todas as nossas informações lá. Beleza? Eu indico para vocês três produções audiovisuais, um filme que chama Dia Sem Fim, que está no Netflix, um documentário que chama Sem Pena e um outro que chama O Prisioneiro da Grade de Ferro. Esses últimos dois estão no YouTube, são produções brasileiras, tem uma relação um pouco mais voltada para o sistema prisional brasileiro, principalmente o Sem Pena, voltado para o judiciário. O Prisioneiro da Grade de Ferro foi gravado no Carandiru pouco tempo antes dele ser demolido, né? E é isso. Legal. Todos estão fáceis de achar, bem legal. Eu quero recomendar dois, um documentário e uma minissérie da mesma diretora, Ava Duvernay, que ela é maravilhosa, tipo assim, é, mano, eu tenho um altar para a Ava aqui em casa. Ela, o documentário é 13ª Emenda, que tem no Netflix, que fala sobre o sistema prisional dos Estados Unidos e é muito louco como que ela mostra que desde a concepção da abolição da escravidão lá dos Estados Unidos, o sistema prisional foi utilizado principalmente para manter controle sobre a população negra. Assistam mais de uma vez. E Olhos que Condenam é uma minissérie feita pela Ava também, no Netflix, e mostra a história de cinco, histórias baseadas em fatos reais de cinco garotos que foram injustamente presos lá nos Estados Unidos. presos e é assim, é muito, muito forte mesmo, assim. Presos e condenados, né? Porque essa é a parte mais... Eles foram condenados e cumpriram pena. Ah, sim, exato. Exatamente. Não foi só uma prisão ali que a gente apurou os fatos e depois eles foram soldos, eles foram realmente condenados a cumprir pena, né? Um crime que eles não cometeram, né? E, enfim, aí depois tem até uma mega entrevista da Oprah com todos eles, todos os atores e com os, né, o pessoal da vida real, né? Nossa, é perfeita essa entrevista também. Nossa, é demais, isso é louco. Muito, muito fofa. Não, você realmente tem um altar pra ela na sua casa, né? Sim, não. É demais, é muito. E ela tá fazendo uma série também, nossa, enfim, vai sair em breve. E também o episódio 100 do Mamilos que fala sobre sistema prisional brasileiro. E é especial esse episódio porque eu fiz a vitrine, eu fiz o desenho pra capa deles, então dá uma olhada lá. Camilinha? As minhas indicações são o filme Carandiru, que é baseado no livro Pro Estação Carandiru, do Drauzio, que fala, conta a história de alguns detentos do presídio e depois, acho que acaba com a história do massacre de 92. Depois, uma série que me ajudou a começar a pensar sobre o assunto, além do filme, né, foi a série Orange is the New Black, que fala bastante sobre o sistema prisional nos Estados Unidos. E eu achei legal porque várias coisas que você falou durante o episódio, Leia, sobre as bibliotecas, me lembram cenas da série, que foi uma série que eu acompanhei desde o começo, assim, e, enfim, eu gostei bastante e elas também trazem bastante críticas sobre a privatização dos presídios lá. E, por fim, eu acho que esse é um museu que eu sugiro que procurem um pouco sobre a história dele. Eu acho que ele não tem nenhuma exposição online, agora, principalmente durante a pandemia do coronavírus, pelo menos eu não achei nenhuma exposição online, mas é o Constitution Hill na África do Sul, que é o museu onde o Mandela e o Gandhi foram presos. Então, quando eu estava lá, tipo, as exposições eram bem no sentido de mostrar, por exemplo, quem é que vai preso, por que que essa pessoa vai presa, se essa pessoa necessariamente cometeu algum crime ou não. Então, é todo um complexo que hoje virou museu. Então, tem várias, tem a prisão feminina que você visita, tem todas as prisões, tipo, porque as prisões também eram setorizadas de acordo com a sua etnia lá e funcionava bastante durante a época do Apartheid. Então, tem as prisões onde os asiáticos eram presos, as prisões onde os pretos eram presos e era tudo bem separado, a prisão feminina. e hoje tudo virou virou museu e eles trazem bastante essa questão tipo de quem é que cometeu um crime, por que que essa pessoa foi para lá, se necessariamente aquela pessoa tinha cometido um crime ou não e eles trazem as histórias, os relatos dessas pessoas, assim, essa pessoa foi presa por isso e isso e isso, isso é um crime ou não e deixava você refletir sobre o assunto. Então, era assim, é uma exposição bem legal, eu não sei, infelizmente eu não achei nada online sobre isso, mas tem a história do museu no próprio site do Constitution Hill que eu posso deixar linkado. Todos os links desse disco de ouro estão no post, tá bom, gente? Quem quiser dar uma olhada. Maravilha. Então, agora sim, nossos agradecimentos especiais, então eu agradeço ao Lucas que participou do episódio com a gente e demais a Leia que aceitou participar desse episódio e que já aceitou o convite para o próximo. Então, muito obrigada. Imagino. Então, acho que é isso por hoje. Então, nos vemos no próximo episódio ou quando tivermos mais fichas. Valeu, falou. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente.